Boa tarde, pessoal. Meu nome é doutora Jéssica Rosa, para quem não me conhece. Hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas que vocês mandaram para mim através do nosso Instagram. A partir de agora, eu vou tentar tirar um tempinho e responder a maioria das perguntas que vocês me enviarem. A Nath Perce fez a seguinte pergunta. Como é depois dos procedimentos? Precisa de muitos cuidados? Gente, essa é uma pergunta importantíssima. Nós devemos sim ter alguns cuidados, mas eles não vão influenciar no seu dia a dia, no seu trabalho, mas eles vão influenciar no resultado. A pergunta da Carla Cunha é a seguinte. Posso fazer amamentando? Que eu gosto de dizer para minhas pacientes que é um momento especial, não só na amamentação como na gravidez. É importante a gente aguardar esse momento para a gente conseguir realizar os procedimentos. Não é indicado para essas pacientes. Música 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 Tchau, tchau.